Música Olá pessoal, creio que já seja conhecido de todos vocês, mas vamos cumprir o protocolo de apresentação. Meu nome é Eduardo Cabral, sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos de Anuária. Sou graduado em Ciências Contábeis, especialista em Contabilidade Pública e Lei de Responsabilidade Fiscal e mestre também em Ciências Contábeis. Ministrei a disciplina de Contabilidade Básica e Contabilidade Pública em modos anteriores e agora iniciarei a de Teoria das Finanças Públicas. Quero dizer que é um grande prazer estar com vocês novamente, aprendendo muito, diga-se de passagem. Proponho mais uma vez tratarmos a parte teórica da disciplina com questões práticas que envolveremos nas atividades. Creio que esse é o formato que mais dá resultados palpáveis na relação ensino-aprendizagem. O termo Finanças Públicas representa o segmento da ciência econômica que trata da participação do Estado na economia, por meio do que chamamos de atividade financeira do Estado. E pode ser compreendido como o conjunto de atos que o Estado exerce na obtenção, na gestão e na aplicação de recursos financeiros, necessários para alcançar os seus objetivos propostos. O objetivo de estudo da ciência das finanças é o estudo teórico da atividade financeira do Estado, o qual pode ser desmembrado da seguinte maneira. Obter receita pública, despender despesa pública, gerir orçamento público e criar crédito público, o endividamento. Para tal, de forma complementar aos conteúdos listados e tratados no caderno didático da disciplina, abordarei nas videoaulas os assuntos que considero peças-chave para se construir o entendimento efetivo da teoria das finanças públicas, os quais serão complementados pelos temas que vocês desenvolverão no seminário, que falarei logo mais, e nas atividades propostas no ambiente virtual. Alerto, no entanto, que mesmo com todo esse aparato de formação intelectual e prática que serão disponibilizados e utilizados por vocês, aconselho que recorram a outros materiais para consolidar, de fato, o entendimento da disciplina que ora se inicia. Disponibilizei uma pasta com vários artigos científicos na área de ampliação do conhecimento no ambiente virtual. Não deixe de lê-los. Serão de grande valia para o seminário da disciplina. Inclusive, para este, eu selecionei cinco temas que vocês deverão explorar em grupo a título de pesquisa. Deverão apresentar um material escrito de, no mínimo, dez laudas, excluindo-se, nessa contagem, os elementos como capa, contra capa, folha de rosto, etc. Quero pelo menos dez laudas de texto mesmo, de escrita. Além do número de páginas, uma outra exigência para o seminário é que utilizem pelo menos cinco artigos científicos publicados em revistas acadêmicas, como referencial teórico. Evitem artigos de páginas de internet, pois eles não têm muito peso científico. Se tiverem alguma dificuldade quanto ao fato de encontrar esses artigos, as bases de dados, sinalizem no fórum de Tira Dúvidas que gravo ali um tutorial e disponibilizo a vocês para auxiliá-los nessa busca. E para finalizar o formato a ser empreendido na confecção da referida pesquisa, faço questão que todas as citações utilizadas sejam de forma indireta, ok? Essa é uma forma de desenvolver habilidade de escrita científica que tenho adotado com meus orientandos e que tem gerado ótimos frutos. Qualquer dúvida quanto a esses elementos da escrita científica, procure no Google ou YouTube que encontrarão muitas dicas. Pessoal, peço muito comprometimento na realização dessa pesquisa para o seminário, pois os professores mediadores responsáveis pelas correções e avaliações serão instruídos quanto à utilização de programas antiplágio. Espero muito que não ocorra, mas caso haja, a atividade daquele grupo que venha a praticar o plágio será anulada e atribuída na nota zero em todo o seminário. Uma vez desenvolvidas as pesquisas, os grupos apresentarão aos colegas e ao professor mediador, como de praxe tem feito, com utilização de slides. Vamos então aos temas propostos para o seminário. Sistema Tributário Brasileiro, Fundo de Participação dos Municípios, a Lei Robin Hood, a questão da reforma tributária no Brasil, o problema previdenciário também no Brasil. A partição dos assuntos dentro de cada tema, vou deixar livre aos grupos para que escolham e monte a estrutura do trabalho com base no que encontrarem nos materiais a serem utilizados. Para atividade prática, também em grupo, escolhi trabalhar com a coleta de dados referente aos repasses da cota-parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, do Estado de Minas Gerais aos Municípios Mineiros. Esses dados são encontrados no site da Fundação João Pinheiro. No planejamento, está explicado o passo a passo de como encontrar esses dados e quais os grupos de cidade que cada grupo de vocês ficará responsável em efetuar o levantamento. Inclusive, só a título de informação, esses repasses são feitos com base nos critérios estabelecidos pela Lei Estadual 18.030, de 2009, a chamada Lei Robin Hood, que é um dos temas mencionados para o seminário. Vejamos, então, a emenda da nossa disciplina. Finanças públicas. Mais uma vez, peço dedicação, pois essa é uma disciplina que permite a interpretação de muitos porquês que, com certeza, têm surgido e ainda surgirão no decorrer dos outros módulos. A teoria das finanças públicas é a chave para a interpretação da atividade financeira do Estado e suas nuances. Ficamos por aqui. Nos reencontramos nas videoaulas e no ambiente virtual de aprendizagem. Bons estudos. Fiquem com Deus e até mais.